E aí pessoal, bom dia, olha aqui, Sérgio Soares, Sérgio da Vila E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, porque eu tenho esses galões aqui, né Que é uma bombinha, que eu fiz um vídeo aí, uma bombinha automática Você aperta que a água sai E eu compro esse galão aqui, o galão de 20 litros E eu pago uma média aí de 13 reais pro cara entregar Aí a pessoa vem e entrega aqui em casa pra mim Esse galão aqui dura mais ou menos uma semana Nós fomos em quatro aqui em casa Então dura mais ou menos uma semana esse galão E hoje eu vou mostrar pra vocês um outro filtro que eu tenho aqui E eu tô fazendo a manutenção dele, quero mostrar pra você Então tá aí pessoal, já desmontei aqui o filtro É esse filtrozinho aqui, ó Da Lorenzetti Ó A água, ela sai, deixa eu mostrar pra você aqui como que tá Ele tava instalado aqui, ó Então vou fazer a manutenção e a limpeza dele agora Fica tudo sujo, então vou limpar, fazer a manutenção e fazer a limpeza Aqui eu desmontei ele todinho Essa aqui é a capa de fora Ó Fica aqui assim Então eu desmontei ele todo E ele tá aqui já na pia Aqui a torneirinha dele, ó Torneirinha dele E aqui a especificação dele Aí você abre aqui, você gira aqui Gira aqui e a água sai ali em cima E a mangueirinha, ela vem assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês como é que é A mangueirinha, ela vem assim, ela passa por aqui, ó E ela liga lá na torneira, ó Então a torneira tá aqui, ó E a mangueirinha, ela já fica ligada lá Então quer dizer Se você for tomar água, você vai sair aqui na torneira Então passando pelo filtro, ela sai lá, ó E vai lá pela mangueirinha, ela vem aqui E é instalada no filtro lá Então a Fátima eu tava reclamando de vazamento Aí eu desmontei ele hoje aqui Pra fazer a manutenção e a limpeza E também, é... Ver se ele realmente tá vazando ou não, ó Tá tudo sujo atrás, ó Que fica na parede, né E fazer essa manutenção Pra ver se realmente ele está vazando ou não A pia Aqui a pia Na verdade ela tem que vedar aqui, ó Tem que vedar É você comprar aí um Um produto aí Pra você vedar Tá vedando Aqui o cantinho da pia Porque a água entra aqui E ela realmente ela vai atingir o gabinete da pia Então tem que vedar aqui Achar um produto aí Que não sei É... Se escolheu um tipo de produto aí Pra você... Dá pra você vedar A sua pia aí Aqui no canto aqui ela não tá vedada, ó Ela já foi vedada um dia Mas teve que afastar a pia E não vedou Provavelmente a água entra por aqui E atinge o gabinete Então a Fátima tava achando Que o vazamento tava vindo daqui, ó Do filtro É até legal porque você vê o filtro dentro como que é, né Você nunca viu como que é Você tá vendo agora esse filtrozinho como que é Aí eu... Fiz o que? Eu desmantei ele todo Essa capinha ela vem aqui em cima, ó Vem aqui em cima dele, ó Encaixa aí tudo e fica o filtrozinho na parede Dessa forma aí Então constatamos que Não é o vazamento daqui Que está entrando na parede Então vou montar outra vez E colocar lá de volta E provavelmente a água que tá caindo por aqui mesmo, ó Ela tava reclamando que tava vazando o filtro E tava, é... Indo no gabinete embaixo, na madeira Então, se tiver vazando aqui é muito pouquinho Não vai fazer estrago no gabinete não Agora que ela se presta ali, sim Vai ter que tampar Pra tirar É... Evitar que a água caia lá pra baixo Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje Que eu queria passar pra você Essa manutenção aqui no filtro Aqui de casa Espero que você tenha gostado Já peço pra você deixar o seu joinha Caso você ainda não for inscrito no canal Vem se inscrever Fazer parte aí da... Da família aí Do nosso canal, tá bom? Conto com você Tchau, tchau Fui